Um torcedor fanático, com medo do rebaixamento, consulta o vidente para ter ideia do futuro do seu time. O prognóstico é bom, o vidente diz que o time ainda vai levar sustos, mas vai se recuperar e fugir da degola. Mas esse mesmo torcedor também é adepto de estatísticas, e os melhores modelos matemáticos dizem que o time tem apenas 2% de chances de se salvar. O rebaixamento é praticamente inevitável. Nesse vídeo você vai compreender por que o torcedor vai ser mais sensato se ele acreditar nas estatísticas do que se ele acreditar no vidente. Esse é o terceiro vídeo da nossa série, e aqui você vai aprender a diferença entre crença e conhecimento. E com isso você vai entender por que pode acreditar em algumas coisas, mas em outras não. Se isso lhe soa bem, se inscreva no canal e assine o seu sininho, para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos. Uma crença é uma visão que nós sustentamos de forma subjetiva, uma opinião formada por convicção. Nós normalmente achamos que elas são sempre verdadeiras, mas, claro, nem sempre isso é verdade. Algumas das nossas crenças são verdadeiras, mas outras não. E é importante que você saiba distinguir uma crença verdadeira de uma crença falsa. Isso porque uma crença verdadeira pode ser considerada conhecimento. E nesse vídeo eu vou apresentar um critério com base filosófica que vai lhe ajudar a fazer essa distinção. Nós adquirimos as nossas crenças ao longo da nossa vida, no nosso meio social. Nas escolas, por exemplo, nós aprendemos que um mais um é dois. Aprendemos que os planetas orbitam em torno do Sol. Aprendemos que a matéria é composta de elementos químicos bem conhecidos. Aprendemos que os organismos são compostos de células. Com as nossas famílias, nós aprendemos aspectos mais abstratos da vida, como, por exemplo, religião e sistemas políticos. Nós aprendemos também que certos pontos de vista sobre moralidade e justiça estão corretos, enquanto outros não estão. Aqui, quando eu digo que aprendemos, o que eu quero realmente dizer é que nós passamos a acreditar nessas coisas que nos foram passadas. Mas observe que, enquanto algumas dessas coisas que eu mencionei podem ser consideradas conhecimentos de fato e são bastante certas, praticamente inquestionáveis, outras delas nem tanto. Algumas são subjetivas, variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Nós somos ensinados, mesmo que de maneira inconsciente, que diferentes padrões de evidência, ou seja, diferentes justificativas, são necessárias para diferentes alegações ou diferentes crenças. Por exemplo, em certas situações você é ensinado que nenhuma evidência é necessária para manter algumas crenças, que você deve simplesmente abraçar dogmaticamente um conjunto de ideias. Isso é o que ocorre com as crenças políticas, religiosas e posições morais básicas. Todas essas formas de crença são sustentadas basicamente de forma dogmática, sem que você precise de muitas justificativas para embasá-las. Por exemplo, se o torcedor vier a acreditar na previsão de um vidente, ele o fará sem que tenha qualquer justificativa plausível. Agora, por outro lado, como nós vimos no vídeo anterior, a crença na teoria da evolução ou na eficácia da vacina são tão bem justificadas pelo grande acúmulo de evidências que passamos a tê-las não mais como uma crença, mas sim como um fato propriamente dito. Da mesma forma, ocorre com a teoria das probabilidades, que é justificada por teoremas e experimentos. Essa teoria pode fornecer informações precisas sobre a situação de um time no torneio. Nesse caso, se o torcedor acredita nas probabilidades, ele o faz tendo uma justificativa para isso. Ao analisar com cuidado as opções deste torcedor, nós somos levados a estabelecer um critério para dizer qual das duas crenças é verdadeira e qual é falsa, independente dos pontos de vista que nós podemos ter sobre esse assunto. É a distinção entre crenças falsas e crenças verdadeiras o que nos leva a uma definição prática para o termo conhecimento. Desde Platão, o conhecimento foi pensado como uma crença verdadeira e justificada. Não basta que sua crença seja verdadeira. Você tem que ser capaz de justificar essa crença. Assim, o conhecimento normalmente se refere às coisas que são factuais, testáveis, verificáveis, coisas que são apoiadas por evidências. E isso é muito diferente das crenças dogmáticas, fortemente arraigadas, injustificadas e que são normalmente falsas. Você não precisa pensar muito para perceber o quão esdrúxulo seria considerar afirmações falsas como uma forma de conhecimento. Em muitas situações, nossas crenças podem não estar absolutamente certas. E isso nos leva a um critério para determinar se uma crença pode ou não ser considerada como conhecimento. A filosofia estabeleceu uma maneira prática para determinar se uma crença pode ou não ser considerada conhecimento. A regra é simples e tem apenas duas condições. A primeira condição nos diz que, para que uma crença seja considerada conhecimento, você precisa ter boas razões para acreditar nela. Se uma cartomante lhe dissesse que você vai ganhar na loteria e de fato você venha a ganhar, em nenhum momento você poderá alegar que realmente sabia que ia ganhar. Você só acreditou, você colocou muita fé no que a cartomante disse. Mas você nunca veio a saber de fato. E aqui quando eu digo saber, eu estou me referindo a algo mais sério, mais profundo, tido praticamente como certeza. Eu sei que os corpos caem, eu sei que a matéria tem massa, eu sei que a fumaça se espalha. Saber significa algo bastante diferente do que acreditar quando nós nos referimos a uma crença científica. Com isso você pode constatar que as previsões da cartomante são fracas, já que elas não podem garantir que você viria a ganhar na loteria. Por outro lado, a certeza astronômica do sol nascer todos os dias é muito mais forte. Nessa comparação, uma crença é muito melhor justificada do que outra. Há uma segunda condição para que algo seja considerado como conhecimento. Você precisa garantir que a crença seja verdadeira. Não basta que você tenha uma crença justificada, ela tem que estar relacionada a algo que seja verdadeiro. E o termo verdadeiro aqui se refere a uma proposição que corresponde à maneira como o mundo é de fato. A forma como você gostaria que o mundo fosse não faz com que a sua crença seja um conhecimento. Normalmente, em ciência, as evidências são sempre fortes o suficiente para que a visão científica seja apontada como a melhor resposta, a resposta verdadeira. Os cientistas têm uma crença sobre o mundo. Por exemplo, que existem bilhões de estrelas em nossa galáxia ou que os germes causam doenças. Eles também podem fornecer justificativa para essas crenças. Eles podem escanear os céus com poderosos telescópios e obter uma estimativa do número total de estrelas. Ou eles podem examinar uma amostra de esporos no microscópio e constatar a sua ação e a sua proliferação. Se não houver evidências para uma crença, é irracional acreditar nela, mesmo que ela possa ser verdade. Isso vale, inclusive, para crenças científicas. Há teorias na física, por exemplo, para as quais não existem nenhuma evidência empírica ainda. Portanto, elas não são tidas como um fato científico e não podem ser tomadas como uma crença verdadeira. Isso leva a questões importantes relacionadas à justificação de suas crenças. Se você pretende que algo seja verdadeiro, é sua responsabilidade acumular e apresentar evidências suficientes relacionadas à sua crença. Só isso vai lhe dar o direito de afirmar que a sua proposição é verdadeira. Se você não fizer isso, você ainda terá o direito de reivindicar a crença, como a sua opinião, por exemplo. Mas não terá o direito de alegar que ela é verdadeira e que todos deveriam acreditar nela também. Se você não tiver bons motivos, boas justificativas, você deve reconhecer que a sua crença é injustificada e não ficar insistindo que outras pessoas levem essa crença a sério. Por outro lado, se você tiver boas justificativas, é bem provável que a sua crença será aceita por outras pessoas racionais. Ao longo dessa série, você vai descobrir as formas mais eficientes para buscar as melhores justificativas para as suas crenças. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verbo científico. Abraço e até a próxima! Abraço e até a próxima!